e aí pessoal beleza no vídeo passado a gente falou sobre as frases em cima da cabeça como fazer e hoje a gente vai estar falando sobre emissor de partículas bom primeiramente a gente vai adicionar um emissor de partículas ao rosto para você colocar em qualquer local que você quiser por exemplo a boca o olho e a gente vai estar adicionando também o emissor de partículas a criar uma frase para deixar mais bonito né criar aquele efeito então primeiramente vamos adicionar aqui é o rosto você vai vir aqui no seu face tracker e adicionar aqui o seu particle system e pode ver que ele tá sem material então a gente tem que adicionar um material novo para ele criar novo material a gente vai chamar de material emissor e aqui na textura eu vou pegar um que eu já baixei e vou adicionar e eu deixei o link na descrição tá caso vocês queiram baixar esse mesmo png para adicionar a gente vem aqui no material emissor e vai adicionar pronto está funcionando o nosso emissor de partículas agora o que a gente precisa fazer é a configuração dele a gente pode mudar a posição aqui por exemplo caso você queira deixar ele mais para baixo ou mais para cima e você pode posicionar para esquerda para direita você pode colocar nos olhos tem outro jeito também por pet que você coloca exatamente na posição dos olhos mas é a forma mais simples você só arrasta aqui e coloca a posição onde você quiser agora a gente vai configurar as partículas agora a gente vai configurar as partículas a escala é o tamanho se a gente colocar um a gente vai deixar assim mesmo o lifespan é o tempo que ela vai durar se a gente colocar aqui um segundo ela vai passar a durar mais a gente colocar 0,01 vamos deixar aí um segundo aqui no spin é o quanto ela vai girar assim que ela começar a sair da boca por exemplo a gente vai colocar aqui 100 ela vai começar a girar aqui ó aqui a gente consegue modificar a força caso você queira que ela vá desacelerando e aqui a gente nesse pre-angle a gente mexe na rotação dela a gente colocar por exemplo 180 aqui ela vai começar a criar para baixo como vocês podem ver aqui ó mas caso por exemplo você quer adicionar o olho você vai vir aqui colocar um face finder e um face select vamos colocar no olho e aí lead e aqui agora você vai vir aqui no seu emissor e vai clicar em position e agora você vai ver que ele vai seguir seu olho se você quiser criar um desse efeito para cada olho você vai duplicar seu emissor segurando o control D right center position pronto agora você tem dois emissores um em cada olho ah eu não falei para você abrir o patch é ctrl alt e p ctrl alt e p você abre e fecha bom e é assim vocês podem colocar lágrimas aqui vocês podem aumentar a quantidade vocês podem aumentar a velocidade vocês podem diminuir a velocidade aqui bom galera agora você já tem a sua frase na cabeça você já sabe como adicionar o emissor de partículas aos olhos e agora você vai adicionar o emissor de partículas ao seu plane né ao seu objeto ali então a gente vai aqui no face tracker adicionar o emissor de partículas a gente vai usar as yellow star pronto agora aqui a gente vai posicionar ela aqui junto com o texto primeiro a gente precisa criar a outra layer para que não fique bugando ali fica sendo criado um objeto em cima do outro para não bugar o texto e o seu emissor de partículas então você coloca em layers separadas e aqui agora a gente vai mexer no tipo a gente estava usando o ponto tem esse aqui de linha o plane e o anel né o ring no caso aqui a gente vai estar usando o de linha a gente vai aumentar aqui a gente vai aumentar a quantidade de estrelas bom basicamente é assim que você adiciona suas partículas a um texto bom não se esqueça de se inscrever no canal deixar o like deixar aí a sua dúvida que a gente vai estar fazendo novos tutoriais para tirar todas as dúvidas da galera aí valeu